Dormir é o meu sonho principal Fechar os olhos sem ter para onde ir Dormir é o meu sonho principal Fechar os olhos sem ter para onde ir Zero reflexão, zero, zero reflexão Zero, zero reflexão, zero e entrar no estado sem Zero reflexão, zero, zero reflexão Zero, zero reflexão, zero e entrar no estado sem Apaga, filtra, manera, massageia o esqueleto A cuca, cabeça, traqueia, cotovelo do esqueleto A lombriga, clavícula, pé e a costela do esqueleto Dormir é o meu sonho principal Legado aos olhos como se fosse elixir Dormir é o meu sonho principal Legado aos olhos como se fosse elixir Zero reflexão, zero, zero reflexão Zero, zero reflexão, zero e entrar no estado sem Zero reflexão, zero, zero reflexão Zero, zero reflexão, zero e entrar no estado sem Dormir é o meu sonho principal Fechar os olhos sem ter para onde ir Dormir é o meu sonho principal Fechar os olhos sem ter para onde ir Zero reflexão, zero, zero reflexão Zero, zero reflexão, zero e entrar no estado sem Zero reflexão, zero, zero reflexão Zero reflexão, zero e entrar no estado sem Apaga, filtra, maneira, amassageia o esqueleto A cuca, cabeça, traqueia, cotovelo do esqueleto A lombriga, clavícula, pé e a costela do esqueleto Dormir é o meu sonho principal Legado aos olhos como se fosse elixir Dormir é o meu sonho principal Legado aos olhos como se fosse elixir Zero reflexão, zero, zero reflexão Zero, zero reflexão, zero e entrar no estado sem Zero reflexão, zero, zero reflexão Zero, zero reflexão, zero e entrar no estado sem Zero reflexão, zero, zero reflexão Zero, zero reflexão, zero e entrar no estado sem Música Música